Vamos lá! A ideia aqui é um pouco só começar a me apresentar rapidamente Trabalho no desenvolvimento, também trabalho na Automatic, assim como o Google Na Automatic eu faço parte da equipe que desenvolve o WooCommerce Já antes de entrar na Automatic eu trabalho com o WordPress há algum tempo E eu cheguei no mundo da tecnologia muito por ouvir falar de software livre Achar interessante os aspectos políticos e filosóficos do software livre A ideia é pensar o software com conhecimento e conhecimento como alguma coisa Que deve ser compartilhada e construída colaborativamente entre as pessoas E não em oposição à ideia do software proprietário como uma coisa que é fechada E com conhecimento que é fechado para uma empresa Esse é o tipo de coisa que me empolga É por isso que eu comecei a me envolver com o WordPress Basicamente por isso que eu estou aqui E nessa trajetória eu sempre procurei Assim como eu usava o WordPress no meu trabalho, no dia a dia Desenvolvendo sites, mantendo sites com o WordPress Sempre procurei contribuir de volta com a ferramenta que eu estava utilizando Porque o WordPress enquanto software livre Ele é construído por pessoas como a gente Tem gente que contribui com o WordPress porque é remunerado para fazer isso Mas também tem gente que faz no tempo livre A quantidade das pessoas consegue investir Oscila, muda de pessoa para pessoa Mas são basicamente pessoas como a gente que contribuem E se ninguém contribuir, não tem o WordPress Basicamente é isso E aí nisso, já realizei algumas contribuições com o core do WordPress No passado, antes de estar na equipe do e-commerce Eu também me envolvi bastante com o desenvolvimento da web série I Eu não sei se todo mundo conhece Mas é uma das coisas que mais me empolga no mundo do WordPress Que é basicamente uma interface para você manipular o WordPress na linha de comando E aí isso facilita muito o dia-a-dia de um desenvolvedor ou de um designer Para, por exemplo, sei lá, um designer Você está criando lá um tema novo E você quer mostrar como é que vai ficar a sua página aqui e os seus posts Você pode rodar um comando Essa é a wp-post-generate, eu acho O menos menos count, que é o número de posts E eles geram os posts para você com o conteúdo do Lore em Y Você não precisa ir lá no admin e criar 10 posts na mão para fazer isso Ou então, para desenvolvedores, você tem o wp-shell Que é um shell do WordPress É um lugar onde você consegue interagir com o seu WordPress Na linha de comando Você pode rodar uma função Tanto para testar e ver se o que você fez está certo Ou às vezes você quer manipular alguma coisa na mão Você tem um shell do WordPress E por aí vai o wp-click É super poderoso, não é o assunto da palestra Mas eu me empolgo bastante Se alguém tiver interesse, a gente pode conversar mais sobre isso também Ou depois eu super recomendo que dê uma explorada no que é o wp-shell Entrando um pouco na palestra Na história de como contribuir com o core do WordPress O Google explorou um tanto na palestra dele Várias maneiras de contribuir com a comunidade do WordPress mais ampla O meu foco aqui é o core, o núcleo, o código A minha perspectiva como desenvolvedor Eu acabo dando exemplos de como contribuir com o código Mas isso também se aplica para designers Então, tem designers fazendo coisas parecidas com o que eu vou estar falando aqui Mais focado em design Aliás, o Google comentou essa história de que tudo começa no make.wordpress.org Essa é a porta de entrada para tudo E antes eu queria fazer uma, espero que pequena digressão Que tem um pouco a ver com a pesquisa do mestrado No mestrado eu estava interessado em olhar Quem são as pessoas que estão construindo o WordPress E de onde estão essas pessoas E para fazer isso eu parto um pouco do que eu brinco um pouco Um mito de que as comunidades de software livre São compostas por pessoas que estão espalhadas por todos os lugares do mundo Essa situação que está aí Não está mais, mas até mês passado ou retrasado Estava na página sobre o WordPress Agora tem uma frase um pouquinho diferente Mas o sentido é mais ou menos o mesmo Que é, tudo o que você vê aqui Da documentação ao código foi criada pela e para a comunidade O WordPress é um projeto de código aberto O que quer dizer que existem centenas de pessoas Espalhadas por todo o mundo trabalhando nele E na edição de mestrado eu quis ver um pouco Onde estão essas pessoas espalhadas por todo o mundo Quem são essas pessoas? Elas estão na Palestina? Ou elas estão na Nicarágua? Ou elas estão em lugares mais específicos? Essa distribuição é igualitária ou não? Como é que funciona isso? Vou passar muito rápido por isso daqui Porque eu acho que não vai ficar Eu vou me alongar demais Mas coloquei os dados em abril de 2016 Aqui tem uma coisa legal A gente vai começar a pensar um pouco Como está a estrutura do core do WordPress E que é o seguinte Diferentes modelos Diferentes projetos do software livre Eles têm diferentes modelos de desenvolvimento Desde um modelo super fechado Como por exemplo o caso do Android Que é do software livre Mas os desenvolvedores do Google Desenvolvem o Android E de tempos em tempos eles publicam o código Tem pouca participação da comunidade No software onde qualquer pessoa Pode chegar e pedir acesso de commit E sair contribuindo O WordPress de alguma maneira Está no meio do caminho Entre esses dois exemplos que eu dei No sentido de que o modelo do WordPress Existe um time dos core developers Que são as pessoas que têm acesso de escrita Ao repositório de código E quando coletei os dados em abril de 2016 Estamos falando de 53 pessoas Em algum momento da história do projeto Então desde 2013 até abril de 2016 Fizeram um commit no repositório E a gente tem no entorno dessas pessoas Uma comunidade maior São as pessoas que contribuem com o WordPress Eles enviam uma sugestão de modificação Como elas não conseguem Não tem acesso de escrita ao repositório Essas 53 pessoas avaliam Podem aprovar ou não E a contribuição aceita Está lá no WordPress E aí quando eu coloquei os dados A gente está falando de 1.876 desenvolvedores Que contribuíram dessa maneira E aí o que eu quis fazer um pouco foi Olhando para esse universo Ver aonde estão essas pessoas Dos core developers Dos 53 83% Ou seja, a grande maioria Tem o inglês como primeiro idioma E mais da metade deles Residindo nos Estados Unidos Quando a gente olha Para os desenvolvedores Que já contribuíram com o WordPress 70% deles Então um pouco menos concentrado Mas ainda assim bem concentrado Tem o inglês como primeiro idioma E 43% Residindo nos Estados Unidos E no Brasil A gente tem 0,82% Dos desenvolvedores que contribuíram Com algum comite Ao core do WordPress Não tem nenhum core developer Do WordPress Que reside no Brasil Aqui brincando um pouco Comparando as contribuições Dos desenvolvedores Para os desenvolvedores Que tem acesso de escrita Para aqueles que não tem 73% Ou a maioria dos comites Foi feito pelos desenvolvedores Com acesso de escrita 27% são contribuições Contribuições da comunidade E a maioria das contribuições da comunidade São correções de bugs Não estou falando que seja ruim Seria um problema De alguma maneira Isso me parece Razoável no sentido de Via de regra Os core developers Contribuir E a primeira coisa que eu ia começar As contribuições ao core do WordPress Podem ser muito simples Eu tenho um pouco a sensação De que muitas vezes As pessoas imaginam Que para contribuir Com o core do WordPress Tem que ser um desenvolvedor Muito fodão Que entende tudo E eu acho que não é bem assim E esse exemplo Eu acho que é um bom exemplo Não sei se vai dar para ler muita coisa Mas isso é basicamente Um print screen Da página Onde eu fui lá E falei Achei um probleminha no WordPress Aqui a minha contribuição E esse probleminha Uma das primeiras coisas que eu achei É um negócio Extremamente simples Você basicamente está falando Num código Que eu rodei E tem uma PHP está gerando uma notícia aqui Falando que Acho que era um Um array Que não estava definido Uma posição Assim Assumia O código estava tentando acessar Uma posição no array E o PHP estava falando Pô, isso daqui não está definido Ou isso daqui não é array Alguma coisa assim E Criei É É O computador Isso daqui é a descrição Do problema Estou basicamente falando Ah, quando eu usei Essa classe aqui Walker Eu Gerou Esse Avisto Não sei qual é a versão em português De que Tem um No array E essa posição 0 Não está definida E aqui Está o código Ah, se eu não estiver enganado Esse problema está acontecendo Porque o código assume Que A variável Args Sempre sempre tem alguma coisa, sempre é um array, que não está vazio, o que não é sempre o caso. E a solução para isso, talvez dê para ver mais ou menos, é basicamente adicionar um inset. É bem trivial, não é nenhum bicho de sete cabeças, enfim, está aí, acho que é um exemplo de que pode ser simples, mas ao mesmo tempo é útil, a gente está falando de 30% dos sites que estão rodando na internet. Esse print screen que eu mostrei é do Track, que é a ferramenta que o WordPress usa para justamente gerenciar tanto a correção de bugs, quanto o desenvolvimento de novos recursos. O URL está aqui embaixo, que é o coretrackwordpress.org. Um dos caminhos, das possibilidades de entrada nas contribuições, eu falei de, ah, de repente está usando o WordPress, achou um problema, você pode ir lá no Track e falar, ah, vou criar aqui, reportar um bug, ou sugerir um novo recurso, alguma coisa do tipo. Se por um acaso você não tenha ocorreu nada nesse momento, você é de ideias, o que a comunidade tem que fazer é organizar os bugs e os patches que já foram abertos por outras pessoas em algumas categorias. Então aqui eu estou listando categorias que são úteis para pessoas que estão começando. Então, por exemplo, tem um link onde você pode ver todos os patches, estando... Pads, ficou meio estranho a escrita disso. Mas enfim, basicamente isso quer dizer que são patches e bugs que precisam serem testados. Então, por exemplo, alguém já abriu um relato, precisa tanto testar para confirmar se o relato é válido, ou então alguém já propôs uma solução e precisa testar para ver se a solução de fato corrige o problema. Precisa, por exemplo, que pessoas testem vários dispositivos, dependendo do caso do problema, ou o que for. Tem uma outra categoria que são os tickets que precisam de testes unitários. Então, já está lá, o problema é descrito, já tem uma solução, mas alguém precisa escrever testes de unidade para provar que essa solução está resolvendo o problema e para evitar que no futuro o mesmo problema aconteça de novo ou alguma mudança no código quebre a mesma coisa ou alguma coisa relacionada. Tem um outro, que são tickets que não têm um patch. Então, alguém relatou o problema, mas ninguém enviou até agora uma solução. Outra oportunidade para contribuir. Tem tickets que estão marcados como good first bugs, que são bons bugs para incidentes. Então, alguém identificou que esse é um problema, que é uma coisa que é relativamente trivial, que não depende de um conhecimento muito grande de todas as partes do WordPress, e é um bom começo para alguém que está afim de se envolver com a comunidade. Uma outra possibilidade, essa que está um pouco mais de trabalho, quem estiver afim de se envolver um pouco mais, o desenvolvimento do WordPress dentro do track está organizado em componentes. E pode ser a REST API, pode ser a interface de edição dos posts, pode ser as categorias e por aí vai. É uma lista muito grande. Em cada componente tem alguns mantenedores do componente. O que o mantenedor basicamente faz é ficar monitorando todos os tickets no track que são criados para aquele componente e faz uma filtragem inicial desses tickets. Falar, isso daqui é um relato válido de um problema, isso daqui não é um relato válido. Hoje em dia, a maioria dos componentes já tem mantenedor, mas ela impede de ter mais mantenedores, porque a ideia é que os componentes tenham alguns mantenedores, mas tem inclusive componentes que não têm nenhum mantenedor. E está aí uma oportunidade esperando para alguém para ajudar. Beleza. O track é onde acontece o desenvolvimento do WordPress, a coisa mais próxima do código. Tem também o Slack, o Ua comentou isso rapidamente. Do que diz respeito a essa palestra, que vale destacar, tem um canal chamado Core, que é onde se discute todos os assuntos diretamente, ela traz o Core. É onde acontece uma reunião semanal para discutir o desenvolvimento, ver como é que está o andamento da próxima versão, questões mais importantes, por aí vai. De um final do ano passado, ou meio do ano passado para cá, começou a rolar também uma reunião periódica para novos contribuidores. É justamente o espaço de quem está querendo começar a contribuir, chegar e falar ah, aqui é uma dúvida, ou não sei muito bem por onde começar. Isso ainda está rolando com uma periodicidade meio irregular. Rolaram algumas pessoas no ano passado, rolaram umas duas esse ano, mas acho que a ideia é tentar manter, e justamente se tiver demanda para isso, ou se tiver gente a fim de ajudar a organizar, o espaço está aberto para isso. Beleza. Isso é o Slack, repositório de código. Quero contribuir com o WordPress, quero ou relatar um problema que eu achei rodando no meu site, ou então testar um patch que alguém enviou. O WordPress usa uma solução meio única, no sentido de que tem um repositório híbrido, que funciona SDN e Git ao mesmo tempo. Você pode usar o que você preferir, eu curto muito mais o Git. e esse repositório que eu coloquei aqui, e o comando para baixar o repositório, é do repositório Develop, que é um repositório do WordPress, e combina tanto o código do WordPress, quanto todos os testes do WordPress. É um repositório que é só um código, esse são as duas coisas. Eu queria falar uma coisa, eu lembrei que eu tirei esse slide, mas enfim, a ideia de baixar os testes junto do repositório, justamente para encontrar desenvolvimento, você poder rodar os testes também. A estrutura desse repositório, aqui eu destaquei algumas coisas que me interessa mais falar. O SRC é onde está o source, onde está o código do WordPress, os testes, os testes. O grantfile.js define, além das coisas mais normais, alguns comandos que são úteis para o desenvolvimento. Então tem um comando que chama grantpatch, e aí o id de um patch lá do track, e o que esse comando vai fazer, depois você baixou o repositório do código do WordPress, configura o ambiente, blá blá blá, você pode rodar esse comando, ele vai baixar o patch do track diretamente para você, aplicar o patch do seu repositório local, e aí você pode sair testando, enfim, o que é que for que esse patch faz. E o granttest, ele roda os testes unitários do WordPress, tanto testes de PHP, quanto os testes de JavaScript. Outra fonte legal, é o Core Contributor Handbook, que é basicamente um livro manual de como contribuir com o Core. Então, se está com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, esse é o lugar para ir. Além de falar da filosofia do projeto, escrever um pouco como o projeto se organiza, ter documentações mais específicas, que é a Egoistake, que são as mais úteis para quem está começando, que é como criar um patch, para quem não sabe criar um patch, e também do estilo de código do WordPress, tem uma infinidade de coisa para explorar se alguém se empolgar em ir por esse caminho. Vamos lá. Eu acho que algumas dicas gerais de, pelo menos na minha experiência pessoal, de contribuir com o WordPress. Acho que uma coisa é, nem tudo que você sugerir, se você se empolgar, não necessariamente vai ser aprovado. E isso faz parte um pouco da brincadeira. acho que quando você tem um software que rola 30% na internet, você tem que tomar decisões. Entender um pouco, olhar lá o manual do contribuidor, entender as filosofias do projeto, ajuda nesse sentido de você saber se o que está pensando tem uma chance maior ou menor de ser aprovado. O WordPress tem um pouco, uma filosofia de ser um core, de ser um núcleo enxuto, com hooks, que permitem que plugins adicionem funcionalidade a esse núcleo enxuto. Então é pouco provável que se você contribuir a alguma coisa para o core, sugerir uma mudança que seja muito específica, tipo, ah, gostaria muito que o WordPress tivesse um sistema nativo, sei lá, para gerir produtos. não sei, um exemplo ruim, mas estou aqui na minha cabeça. Provavelmente é falar, pô, faz isso num plugin. Então entender a filosofia ajuda que essas contribuições sejam aprovadas, mas não tem garantia nenhuma. Eu curto trabalhar em mais de uma coisa, podem ser coisas pequenas, para não ficar muito numa coisa de uma expectativa muito grande, de, ah, não acondicionar esse ticket aqui que eu abri, porque muitas vezes as coisas demoram. Talvez tenha um exemplo aí mais para frente de uma contribuição que eu fiz, que já demorou uns sete anos para fechar todo o ciclo. É, é. Às vezes as coisas demoram. E via de regra demoram, porque falta gente para ajudar no processo todo. Não necessariamente, não sempre é esse o caso, mas nesse caso específico que eu estou falando, a minha assinção tem muito a ver com isso. Faltava gente para olhar, era um problema relativamente pequeno, que afetava um número relativamente pequeno de instalações do WordPress, e aí a coisa vai caminhando num ritmo mais devagar. Uma coisa que atinge todos os usuários tem a tendência a ser mais rápido. Outra coisa para comentar, é, talvez seja mais interessante começar com coisas pequenas e deixar coisas maiores para depois e trabalhar em coisas maiores envolvendo mais gente. Então, antes de ter uma ideia muito legal, rodar milhares de linhas de código e chegar lá e apresentar, falar, olha, isso aqui que legal que eu fiz, talvez seja o caso de conversar com mais pessoas antes, falar, ir lá no make.press.org barra cor ou no Slack e falar, eu gostaria de fazer isso, o que vocês acham, de repente as pessoas acharem uma ideia legal, juntar um time de pessoas para trabalhar nisso, a maioria dos recursos que são desenvolvidos por WordPress é um trabalho feito por um grupo de pessoas, tem uma articulação antes, tem uma discussão antes, então fica essa sugestão, com o tempo vai melhorando, já falei do make.press.org barra cor, tem um pouco uma sensação de que a gente, Brasil, muitas vezes se preocupa mais do que deveria com a qualidade do nosso inglês e muitas vezes vem um gringo aqui para o Brasil falando três palavras de português muito mal, a gente fala, nossa, como o seu português é maravilhoso e quando um colega nosso está falando em inglês a gente fica zoando ele porque o sotaque dele é estranho ou porque ele pronunciou uma palavra errada e eu acho que esse é um comportamento bem negativo e que não contribui para a gente ter mais participação de brasileiros no desenvolvimento do WordPress. Muitas vezes você vai estar interagindo com pessoas cujo inglês também não é nativo e é isso acho que a comunidade via de regra está bem aberta para isso tem um pouco a sensação que às vezes a gente aqui se auto-boicota nesse sentido vamos lá às vezes demora que é o que eu já antecipei um pouco isso daqui é um outro ticket do track as datas aqui estão desatualizadas porque esse print screen eu tirei quando fiz a primeira versão dessa palestra isso daqui foi aberto há sete anos atrás é um ticket que não fui eu que abri uma outra pessoa abriu há sete anos atrás há uns cinco anos atrás quando eu trabalhava no desenvolvimento de um site aqui no Brasil que é relativamente grande com o WordPress eu esparrei no mesmo problema se eu lembro os detalhes direito basicamente no admin do WordPress quando você ia listar as páginas sei lá se tem um site com mil páginas ou cinquenta mil páginas não sei você vai listar vinte páginas porque as páginas são hierárquicas e o WordPress não tem no banco de dados uma representação dessa hierarquia e quando ele exibe as páginas as vinte ele exibe organizada hierarquicamente então o que ele fazia tinha que pegar o que ele tinha que fazer tinha que pegar todas as páginas e construir essa hierarquia para mostrar vinte que já é uma coisa ruim não contente em fazer isso fazia isso pegando todas as informações dos posts eu dava um select asterisco no WPosts e eu não lembro se pegava o WPosts meta também ou não pelo menos asterisco no WPosts com certeza talvez post meta o que é um puta desperdício de recurso e aí no site que eu usava a gente começou a enfrentar esse problema porque a página que lista as páginas estava super lenta eu comecei a explorar isso e encontrei esse ticket de alguém que já estava reportando o mesmo problema mas não tinha um patch aí eu enviei o patch que basicamente o que fazia era trocar o select asterisco por select id e post patch acho que era isso são as duas informações que precisavam para montar a árvore e depois você tem os 20 posts aí sim você pega a informação dos 20 posts eu achei isso dois anos depois tinha sido aberto e veio a contribuição isso ficou sentado lá por não sei se um ano dois anos sem ter nenhum feedback concreto algumas pessoas comentavam alguma coisa tipo ah legal funciona para mim resolver o meu problema ou sei lá o que mas eu tinha nenhum feedback completo depois de uns dois anos que aí sim surgiu alguém com poder de aprovar a coisa e começou a dialogar comigo num WordCamp eu trabalhei com mais um cara para fazer umas melhorias a gente escreveu textos unitários para a minha proposta alguém encontrou um probleminha que a gente corrigiu aí ticket foi aprovado beleza entrou para o core esperei sair a versão próxima do WordPress fui rodar continuava o mesmo problema não entendi o que estava acontecendo aí fui lá com calma quando o John Gilliam que foi quem integrou a minha alteração no core fez o commit ele esqueceu de uma linha de código e era uma linha que não quebrava nada então beleza mas fazer com que teve alteração também não serviço para porcaria nenhuma e continuava pegando tudo de todos os posts aí fui lá abri mais um ticket relatando esse problema e aí passou sei lá mais seis meses um ano o ticket passou foi aprovado e isso daí já está resolvido há sei lá quatro anos já não sei mais qual que é a cronologia da história mas é isso às vezes demora mas a coisa flui e pelo menos na minha experiência pessoal um é super gostoso você ter código que você pensou criou ou um problema que você resolveu rodando numa escala que é a escala do WordPress também esse processo todo me ajudou muito a crescer como desenvolvedor porque você está criando código que está sendo visto por um monte de gente e tem um monte de gente sugerindo melhorias para o seu código isso é super super legal beleza não tem tempo para perguntas então as perguntas vão ser em alguma sala que eu não sei onde é mas é para lá e obrigado